Sim, os que confiam no Senhor Renovarão as suas forças Como águias voarão Desde os céus sublimes não se cansarão Sim, os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Na justiça e na alegria Como o sol resplandecente ao meio-dia Olha pra mim Eis que toco em suas mãos Canta pra mim Tua mais linda canção Eis que correrão Mas não se cansarão Desde os céus sublimes não se cansarão Sim, os que confiam no Senhor Renovarão as suas forças Como águias voarão Desde os céus sublimes não se cansarão Olha pra mim Olha pra mim Eis que toco em suas mãos Canta pra mim Tua mais linda canção Eis que correrão Mas não se cansarão Desde os céus sublimes não se cansarão Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Eis que toco em suas mãos Canta pra mim Tua mais linda canção Eis que correrão Mas não se cansarão Desde os céus sublimes 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 não se cansarão Legenda Adriana Zanotto